Da cura ele existe, do teu fã só, do seu que tem Que a causa da dover, o rolê em putê de nos ceder Não sou siluosamente, eu decidi de eu perdonei De zero, canto eu ver a tua semente De acordo com o que te fio, am o sufã, tu reclamo Eu escor camiuna mea, tu mô portã, mô proteje Eu te volei sã, o mô repare, o parta jã Cu sã ne ardã-l halã-sta vã Cu nu mô durem, jovecrie Quis isso? Quis isso? Quis isso? Quis isso? Como louco, como voa Como banho, que eu não soui-me Tu vois, eu te consenso D'accord, eu te confiai Tu me sorrisas, tu me secas Nem sou do solo da fé Eu não ganho, não voei Dancer de meus olhos no peito Satan morou pra vencer Je t'envole do laque D'accord, eu te confiai Tu me sorrisas, tu me sorrisas Eu te amo Eu te amo Como um sol Como um new star No cinema Eu te amo Eu te amo Como um lu Como um voa Como a noca Eu não soui-me Tu vois, eu te consenso Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL